olá pessoal do youtube bem vindo aqui ao meu canal e hoje trago até o mesmo vídeo aqui a mostrar a nossa horta como está e vou aqui de mostrar o que a gente temos aqui na horta ok só aqui mudar de câmara então aqui temos esta fila aqui é de projetos ok aqui tem um pimento que é de ano passado eu tenho aqui pimentos pequeninos como podem ver ok ali temos aqui papinos já pequeninos e temos aqui outro pepineiro já com papinos grandes já se a formarem como podem ver comparado para mim não vamos ver se esta vinga ok estas aqui também são corjetos mas estão ainda pequeninas ok aqui temos um melão pequenino ainda aqui temos uma melancia e temos aqui outra melancia e já tem ali uma melancia pequenina vamos lá ver se vinga ok já tem ali o furtinho e aqui temos meloa acho que é meloa pessoal não tenho certeza que eu plantei esqueçam de já não me lembro o que é que eu plantei não sei se é melão isto ou meloa mas acho que é meloa tem aqui tem aqui já tem aqui já tem aqui uma meloa grandinha como podem ver já o fruto já vem desejável devido não está pequenino claro e está aqui a dar mais flores aqui são mais projetos ainda pequeninas aqui temos mais um pimenta também de uma passada temos aqui amendoim ok temos aqui alfaces estas alfaces são alfaces de folha lisa ok aqui temos berinjela já tem aqui umas poucas berinjelas pequeninas ok tem aqui uma couve de sementa tem aqui tomate está carregadinho de cachos como podem ver mais tomateiros aqui tem aqui tomateiros aqui já tem uns maduros aqui de baixo estão a ver ele já está a ficar maduro e tal e outro já a ficar maduro aquele cacho grande este cacho é bem grande pessoal dá para ver até aqui a minha mal não podem ver é um cacho já é todo Temos aqui mais tomateiros, até tenho que amarrá-los porque eles estão muito grandes e cheio de tomates, aquele é o tomate de susha, comprido, e este é o tomate de maçã, como podem ver, tem metade de carreirinho de tomates. Aqui temos também um pimenteiro, pimento verde do ano passado, já tem aqui um pimento grande, não tinha visto, está aqui, já este pimento grande, como podem ver já está bom para colher até, e temos aqui o pimento mexicano, que é considerado pimento mexicano, que é bom para fazer nas saladas, que é aquele pimento comprido, como podem ver, está bem grande pessoal, está bem grande, tenho aqui um, tenho aqui outro, é mais pequenino ainda, e depois tinha outro que também já apanhei para comer, aqui mais alfaces, temos aqui um morangueiro de flor vermelha, só que está há muitos, precisa ser regado, ou transplantei para aqui, para a terra, mais alfaces, mais risco de tomates, pequenos, bronteiros, este até já tem um pequeno tomatezinho, como podem ver, aqui na estufa, uma mini estufa que eu fiz aqui, pessoal, temos aqui, então, alfaces, já boas para, para plantar, até esta, até quase boa para comer, para plantar, temos aqui, isto é Carolina Reaper, só ainda arrebentou uma, ok, temos aqui um pimento, um piripir, quer dizer, aqui está a nascer sementes de piteia, vermelha, de poupa vermelha, ali mais, como podem ver, aqui são papaias, os sementes que eu plantei aqui, tenho aqui umas poucas papaias, papai e mamão, ok, aqui, esta é uma, não sei que é que isto, não sei para aqui, deve ser grave, aqui tem uma pitaia, que aproveitei umas, umas mudas para arrebentar, aqui é o piripira, ok, o piripira, aqueles grandes, que eu não estou a ver o nome dele, pessoal, desculpa, mas acho que eu escolhi aqui ou não, não me lembro, mas são os piripiras que eu comprei, aqueles que eu publiquei, tem aqui este piripireiro, está de carregadinho de flores, que é o piripira pimenta preta, piripira preto, como podem ver, tem ali o fruto já, olhei o fruto, já bem grande, o piripira, como podem ver, aqui tem um cato, um figo da índia, e tem aqui outro figo da índia, um vaso, já estavam para transplantar, e aí já está todo arrebentadinho, tem aqui outro piripireiro, tem aqui mais outro, em vaso, aqui temos, aqui esta semente é a furtostrela, ok, a carambola, estou aqui mais duas que rebentaram, de semente, a caramboleira, aqui temos mais tomates de maçã, como podem ver, tem aqui bastantes cachos, tem aqui cada cachezão, estes tomateiros estão carregadinhos de tomates, carregadinho, até tenho de pesar aqui um bocado, está muito grande, corta-lhe aqui a cabeça, para não gostar mais, e cortar algumas folhas, que é para eles ingressarem mais, para os produtos ficarem maiores, ok, está aqui carregadinho, isto é uma o Ferreizolis, aqui mais tomate, é o tomate, é aquele que eu mostrei há bocado, tomate justa, como podem ver, como podem ver, os cachos enormes, a cada cachezão, enorme, está aqui este, já a ficar nem maduros, e aqui mais, está carregadinho, tem ali mais, está aqui carregadinho de tomates, como podem ver, porque temos aqui morangueiro silvestre, é bastante produtivo, temos aqui morangueiros normais, mais dois aqui no vizinho, e é isso pessoal, foi só ter aqui para atualizar, o que temos aqui na horta, porque temos aqui as canadas de açúcar, ok, e é isso, foi para atualizar só, obrigado para quem assistiu, fiquem bem, já sabem, deixem aqui a like, e subscrever, e subscrever o canal, ok, e é isso, até a próxima pessoal, fui!